Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, o jogo desta noite é decisivo, viu? Isso porque no último confronto entre Sampaio Corrêa e Botafogo, o tricolor maranhense fora de casa perdeu para a equipe carioca por 5 a 0. Quer dizer, uma goleada. Mas a partida desta noite tem um gostinho aí de revanche para a equipe do Sampaio Corrêa, que vai partir para cima justamente para garantir essa vitória. Ao longo da semana, a equipe do Sampaio Corrêa treinou, se preparou para esse confronto. Mas na tarde da última quinta-feira, no último treino, o técnico Léo Condé preferiu fechar os portões aqui do Estádio Castelão para que ninguém tivesse acesso a esse treino, justamente para que ele pudesse trabalhar melhor a sua equipe. Por falar em equipe, a escalação ainda não foi divulgada, mas isso só deve acontecer momentos antes dessa partida. O que se sabe é que, pelo menos, Pimentinha e Nadison estão fora porque estão lesionados. E Daniel Damião está cumprindo penalidade. Isso porque, no último jogo, ele recebeu o seu terceiro cartão amarelo. Por aqui, a gente já pode observar que o campo do Estádio Castelão já está preparado para esse confronto. Mas nas arquibancadas, nem sinal ainda dos torcedores. Claro, a partida é somente às nove da noite. Então, os torcedores ainda estão se deslocando aqui para o Castelão. Mas hoje, pelas expectativas de todo, a casa será cheia para acompanhar esse confronto. E, claro, para que a torcida maranhense dê esse apoio à equipe do Sampaio Corrêa. Hoje também é uma data especial. Arlindo Maracanã está completando mais um ano de vida. E, como presente, ele já disse que quer garantir a vitória do Sampaio Corrêa. Vamos ver se isso realmente acontece. Voltamos com você, Olavo, aí no estúdio.